Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e pessoal, nesse vídeo a gente vai jogar um jogo aqui do Spider, Spider-Man Um genericão aí de Spider-Man pessoal, vamos lá, o nome aqui é Spider-Fighter Então a gente vai começar aqui já desde o começo aqui, vamos ver qual é esse jogo aqui Lembrando que estou jogando aqui pela primeira vez Primeira vez que estou jogando aqui o game, não sei o que vamos enfrentar daqui pra frente É a primeira missão que foi bem curtinha Vamos lá, tem que clicar aqui no play É, tem que ir dando pancada pra tudo meio que lado aqui, né pessoal Muito louco aí, hein, rapazinho aí, ó, bom no chute mesmo, hein O rapazinho é bom no chute, vamos lá Missão 3, eu acho, né Ele pede, deixa eu ver aqui, ele pede pra usar uma outra capa Porque não, vamos com a mesma que ali acho que é, acho que é paga Opa, mas que giratório ali que o amarelinho deu ali, hein Cê tá doido, rapaz Cê tá doido, tu é doido, é Olha O que que é isso, capaí? 3 contra 1 aqui, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que é isso aqui? Vamos lá É, ele parece uma propagandinha aqui Por enquanto, essa propagandinha aqui é do jogo mesmo, né Então, não tá assim tão chata Duro quando aparece aquelas propagandas Vamos pegar aqui, já que tá dizendo que é free Então vamos pegar aqui Ó, essas propagandas Essas aqui são mais chatinhas Vamos fechar aqui Beleza, continuando Vamos lá Eita Eita, nós Que que é isso, bai? O cara tá com uma arma laser ali, louco Deixa eu matar esse louco aqui Antes que ele dá cabo da minha vida Que louco Cê tá doido Olha esse amarelinho aqui E essa voadora desse amarelinho aqui É pra acabar, hein Confunde até É um Beaten up aqui, né Tá parecendo o jogo Tá mais pra um Beaten up Um Beaten up Por enquanto Eu acho que as fases estão muito curtinhas Tinha que ser um pouco mais Compridas, né Não sei se mais pra frente aqui do jogo vai Ó o cowboy Vamos lá Próxima missão Olha lá, rapaz É o cabelo espetado É o supla É o supla Que veio ali Vamos lá Vem aqui, bobão Vem aqui, vem aqui Vem aqui que eu vou te dar um Um jeito já já Ele tá enchendo um Sei lá, uma armadura ali Será que eu vou ter acesso a ela Quando eu encher? Vamos lá, pessoal Continuando então Vamos aqui, pessoal Ixi, rapaz De céu Já levei um tiro aqui Pô, aquele Ele tá com Oxe Tá com uma arma pesada Ô, louco, véi Pô, tô levando uma surra aqui, hein Aí Pessoal, uma coisa que eu observei Que o jogo tem bastante propaganda Pra quem não gosta de jogo Com bastante propaganda Não é uma boa não Tem muita propaganda Olha o supla de novo Dá um jeito no supla aqui Dá um jeito aqui no supla, hein Ah não, o supla já foi Esse daqui é outro Eu acho que é o caretinho Vamos lá, quer ver? Vai rodar mais propaganda Quer ver? Cada missão é uma propaganda Pelo jeito Aí, ó Bem que eu falei, hein Vamos lá Continuando então Ele só tem a propaganda E você vem aqui Tem mais uma propagandinha Aqui do jogo Se bem que aqui não é uma propaganda Aqui é uma Tentar a nova habilidade É, mas ele não apareceu Aqui a habilidade ainda não Vamos lá Ixi, tá nóis Como que faz pra desviar Desse tiro Sei lá, louco Nossa, não vamos dar chance Pra ele aqui não Senão ele vai Será que é um boss Isso daqui? Eita, nóis Cara, como é que Se eu fico longe Ele me dá tiro, cara Você tá doido, velho Você tá de brincadeira Comigo, né Olha Ah, velho Isso daqui tá injusto Isso daqui não tá certo, não Isso daqui não tá certo, não, louco É engraçado que ele apareceu Com as novas habilidades Só que ele não apareceu Que pra mim, né Lá só tem o Vamos lá Graças a ver A gente consegue passar ele 28 hits 30 hits Deixa eu ver se eu Ah, não tem chance Ah, não tem chance, cara Quando começou Ó Morra Filho da mãe Aê Acho que isso daqui é um Um novo herói que vai Atuar junto comigo, eu acho Vamos ver Bom, já que é frio Vamos lá De graça até a injeção Na testa É, ele mostra Fatality Será que são novas habilidades Que eu tenho que comprar? Será que é isso? Vamos ver aqui Ah, não, cara Eu jogo com ele, né Eu jogo com ele, tá Eu achei que ele Vinha me ajudar Vamos ver Ah, eu não gosto disso Vamos lá Olha o Hulk agora, hein Evasão Ah, eu tenho que comprar ele Entendi, rapaz Ah, é pra desviar, cara Me parece que é pra desviar A dos tiros, né Ah, tá Pô, ficou melhor agora, hein É pra desviar dos tiros Vai levantar aí ou vai ficar Opa, esse já era Bom, uma coisa também que eu observei aqui no jogo, pessoal É que o cenário, ele tá meio monótono, né Poderia ser um cenário diferente Na floresta, né Dentro de um galpão Alguma coisa assim Só estamos, por enquanto, neste cenário aqui Vamos ver Tem habilidade nova aqui, vamos ver O Laser Beam Tem o Laser Beam e o Rocket Acho que eu vou pegar esse Laser Beam aqui Vamos ver Vamos lá Peguei, então, o Laser Beam Sai pra lá Vamos ver Vamos configurar aqui o Laser Beam Beleza Vamos ver o que esse Laser Beam aqui ele faz Corra, velho Ah, ele dá uma tonteada ali, né Oh, bom, hein Bom no soco Bom no soco Vamos ver até quanto tempo você vai durar Tá bom Só o Laser Beam aqui tá bom Por enquanto Vamos lá Sai pra lá Mas sai pra lá Vamos lá Eita Olha que ele levanta Teve energia pra levantar ainda Depois vamos De vários socos Na caura Vamos lá Ah, olha aqui O Hulk aqui, rapaz Não posso tentar por Se chama propaganda não quer, não Vem cá, Supla Morra, Supla Agora ficou bom de desviar isso aqui Vamos lá É, parece que eu falei do novo cenário Parece que veio aqui um Um novo cenário aqui É, rapaz Agora tô esperto com você aqui, hein, loucão Vem botando banco com essa arminha aqui pra você ver Ah Opa Ele tá com um Rocket Launcher ali Eita Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui, velho Cara, só botando a mira ali No meu pescoço ali É, você gosta de aproveitar Enquanto tem outro amigo teu aí, né Vamos ver agora Como é que você sai Vamos lá É, depois que eu criei essa nova abelinha Ó, o Supla O Supla vem Vem que vem Tá animado, rapaz Querendo Querendo brigar Ah, Supla, velho Ó, o Supla Ó, tá lá Você com essa Dozinha Eita Louco, velho Catou eu sem eu estar vendo Vamos lá Continuando Ó, o Supla O que é isso, Supla Vem cá, Supla Vamos morrer Vai Ô, bigodinho Cavanhaquim Opa Tô desviado esse daqui Que esse daqui tá querendo Dar cabo do minha vida Ó, já tenho dois, hein Agora o Boss, cara Vamos lá Vamos enfrentar esse Boss aí, então Ola, cara Tá bom, hein, louco, velho Dá uma ponteada nele aqui É, dessa vez não deu certo, hein Ah, rapaz Que mentira Ele matou eu Vamos lá Vamos de novo Eita Já comecei mal, hein Já comecei apanhando aqui Que nem um Um condenado Sai daí Ô, não dá tempo nem de pensar Quando ele sobe Ola, velho Ah, esse aí é duro, né Essa aí tá complicada, hein Tá bom, tá bom, tá bom Ah, agora ganhamos Money Parece que mudou agora o cenário E agora dá uma mudada Acho que o da arma Eu tenho que perseguir Da arma mais perigosa de longe Ele consegue Ae, garoto Vamos lá Ah, o supla O supla veio Que veio Vamos ver se a arma Seguimos aqui um novo herói Trocamos agora então Ou vamos com esse mesmo Vou continuar com esse daqui mesmo Ponte de Brooklyn Opa, tem um cara ali com um lançador Rocket launcher Um cara que tá rocket launcher Tá desbloqueando meu herói Olha, dá uma bugada ali Tá só correndo agora Ah, depois que veio esse Esse negocinho de desviar aqui Ficou bom, hein Desviar é de qualquer tiro agora Olha, coisa boa Coisa boa Olha, o supla De novo, supla Não cansa de apanhar, hein Esse supla não cansa de apanhar, rapaz Ele vem, apanha Põe e volta de novo Vamos lá Se for frio, quero Frio até a injeção na testa Põe e volta Vamos lá Vamos lá Ô, barbiche Fica na sua, hein, barbiche Olha o outro barbiche aqui Olha o louco O K12 ali, velho Não, não é 12 não Acho que é metralhador Querendo dar cabo Minha vida, hein Olha o supla de novo Ei, supla Você, hein Você não cansa de apanhar, hein Supla Deu bug da corrida de novo Olha o supla Deu bug da corrida de novo Deu bug da corrida de novo Eu, que que é isso Ah, pode ver a mão Mas não cansa, né Eu vou matar esse aqui primeiro Esse aqui tá armado Esse aqui é perigoso O outro não O outro tá só no braço Bom, pessoal Pelo que eu tô vendo aqui do jogo Tem aqui, né Alguns anúncios chatos, né Como eu já falei anteriormente Eu ia falar cenário repetitivo Mas até que tá Até que mudou Não tá tão É um pouco repetitivo Mas não é tão repetitivo Assim, né Você joga várias missões Num cenário Aí depois ele vem outro Mas o jogo É um joguinho até Divertidinho Até A única coisa Que é ruim É que os anúncios Porém Eu dei um desativado No Wi-Fi aqui Aí ele meio que Deu uma trégua Nos anúncios aqui Então ele só mostra Aqueles anúncios Que é do jogo mesmo Ali pra você pegar Comprar habilidades novas Aí Boa, rapaz Vem cá, vem Vem cá, papai Barbixinha Armado Você é homem, né Quero ver no braço Quero ver desarmado E as missões Elas são bem curtinhas, né Devia ser Geralmente esses jogos Que Que tem muita propaganda Mesmo Eles são com missão curta Já com pretexto, né Você completa a missão Ali demora Trinta segundos Pra completar a missão E roda um anúncio Mas o jogo É bacana Eu gostei É um Bidem Muppin Na verdade Estilinho Jogo de briga de rua Olha só Olha só São muito curtinhas As missões Aqui Dá pra juntar Tudo Fazendo uma só Aqui os novos Habilidades É amarelinhas É amarelinha Agora Você se deu mal Não é toda hora Que dá certo Ter o golpinho Opa Deixa eu matar Esse aqui Com um rocket launcher Esse aqui é perigoso Olha o supla De novo Esse aqui Estão armados Tem que matar Primeiro Vamos lá Oh rapaz Agora me dei mal Olha lá Deixa eu desviar Aqui Antes que ele Me deixou matar Ele já Primeiro Também Vamos lá Mais três Coisas Free Aqui De graça A injeção Na testa É garoto Velho Deixa eu te dar Uns socos Na caura Pra você Aprender Ô louco Ó velho Um gancho Ali Ah mortal Combate Velho Ô louco Barbixo O que é isso Barbixo O que está acontecendo O que está acontecendo Mas o que é isso Aqui Vem cá Vem cá Vem cá O papai vai te dar Uma lição É Bom pessoal Então é isso Vamos ficando por aqui Já estamos aí Passando dos 30 minutos De vídeo Já ficou bem extenso Esse vídeo aqui Lembrando que se você gostou Do jogo Basta procurar aí Spider Fighter Na Play Store Você vai encontrar aí O joguinho Pra você jogar Beleza Então já falamos aí Sobre ele No decorrer Do vídeo Os pontos negativos Pontos positivos E é isso aí Então Deixa o seu like Pra fortalecer o vídeo A gente vai ficando por aqui Até o próximo